O deputado Conte Lopes. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores deputados, público acompanhado da Trígula da Assembleia, só seguir as colocações dos deputados Federico Dávila e o Coronel Nascawa. Realmente é um absurdo que o governador venha a público para punir um simples soldado da Polícia Militar. Um homem que não ganha nem 3 mil reais, que é bom informar que estava trabalhando. Ele não estava de folga, ele não estava no carnaval, não estava assistindo jogo de futebol, não estava fazendo nada. Ele estava de serviço numa viatura, quando deve ter determinado para ele, como fui policial há mais de 50 anos, que ele comparecesse a determinado local onde havia tráfico de drogas. Ele foi lá. Agora, não cabe ao policial fazer exame em mulher para ver se ela está grávida ou não, em primeiro lugar. Segundo, estando grávida ou não, se estiver envolvido, se for traficante, tem que ser preso da mesma forma. Aliás, tem mulheres que até usam a gravidez para ludibriar as polícias, até nos aeroportos. Isso é muito comum. Então, é um ataque a um policial, um coitado de um policial, que ganha seus 2 mil e 500 reais por mês, que está trabalhando lá em São José do Rio Preto, e que está atendendo uma ocorrência. que ninguém está lá para ver, todo mundo vê o que se filma, né? Hoje em dia é isso aí, né? O que se filmou lá, o camarada segura na mulher, que se ela está envolvida no tráfico, se ela ofendeu o policial, tem que detê-la, usando a força necessária para detê-la. Mas não, já serve para Globo, todo mundo faz comentário, não é verdade? Já charge na Folha de São Paulo. Então, é um negócio de outro mundo, né? Contra um policial que está exercendo a atividade dele, está trabalhando. Como a mesma coisa aconteceu com aqueles que estavam na favela, lá onde houve o pancadão. Paraisópolis é a mesma coisa. Eles estão exercendo a atividade dele, mandaram, eles vão, cumprem o dever. Agora, pouco se fala do policial que foi assassinado. O cabo Vanderlei, que foi morto covardemente por dois bandidos vestidos de garim, que foram lá para matá-los, como mataram o da Rota também. E o próprio governador falou que estava tudo para ser preso. O cara não foi preso ninguém até agora, nem sabe quem é. Então, o crime está aí, está na cara de todo mundo. E, infelizmente, os policiais não têm o apoio necessário, né? E volto a dizer uma parte até que isso é um tanto quanto covarde, né? Porque, quando uma ocorrência é bonita, vai todo mundo para a imprensa, não é verdade? Apresenta os policiais, olha aí que é a nossa polícia, olha o que nós fizemos. Aí somos nós. Quando o policial erra, aí é ele. Quando a ocorrência não é boa, é ele. Quando a ocorrência é boa, é nossa. Vamos todo mundo sofrer da ocorrência. Até para aparecer. Então, é um absurdo que isso aconteça. Enquanto isso, o crime está crescendo. O crime está aí crescendo. O crime está aí, a bandidagem mesmo está crescendo. Então, a gente espera que se mude isso, né? O governador sai da posição dele para analisar a atividade de um soldado. Quem analisa a atividade de um soldado é um cabo. É um sargento, é o tenente, é o capitão. É o major, é o coronel. E quantos que tem para analisar o que ele fez de certo ou errado? Até chegar no comando da corporação, o secretário, para depois chegar no governador. Mas o governador já não, ele mesmo decide. Ele achou que está errado. Está errado o quê? Primeiro, se está certo ou errado, quem vai decidir uma ocorrência policial? De as muitas que eu participei, das muitas que eu participei, foi o Poder Judiciário. É o Ministério Público que denuncia, é o Poder Judiciário que julga. Agora, se condena primeiro e depois ninguém fala mais nada. Se não tiver nada de diferente da ocorrência, daqui uma semana ninguém fala mais da ocorrência, então acabou. Só que o policial foi escrachado para o mundo inteiro. por todo mundo, que estava trabalhando, ele estava exercendo a atividade dele. Pode ter errado, não resta a menor dúvida. Mas não sou eu que vou falar se ele errou, acertou. Eu sei que ele estava trabalhando, exercendo a atividade dele. Prendendo bandidos com droga. Aonde a mulher foi lá filmar a prisão de traficantes. Agora, ninguém sequer ouve o policial, que não pode falar, né? A polícia militar tem essa virtude, também se não falar nada, se só apanha. A sua função é não dar entrevista, todo mundo fala de você. Que você errou, que você fez errado e tal, mas você não pode, você não fala nada. Então, a gente acha simplesmente isso, como falou o próprio Cornelius Cavaíno. Afasta primeiro. Por que que afasta? Analisa se está certo ou está errado. Agora, nada favorece, se a mulher está grávida ou não, que ela venha cometer crime. Aliás, pelo que eu estudei a minha vida toda, não tem lugar nenhum no Código Penal, que mulher grávida pode cometer crime. Não está escrito em lugar nenhum que, se a mulher estiver grávida, ela pode traficar. E é a função do policial prendê-la, sob pena de responder por omissão, e aí sim, perder sua farde e ir para a cadeia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.